A Rádio Rio de Janeiro existe graças a você que é mantenedor do Clube da Fraternidade. Ser um elo forte faz toda a diferença. Este programa só está no ar pelas ondas amigas da sua Rádio Rio de Janeiro, por causa da sua contribuição. Obrigado. No ar, Debate na Rio. Apresentação, Eduardo Araújo. Olá, apresado ouvinte da Rádio Rio de Janeiro. Estamos entrando no ar com o programa Debate na Rio, jornalismo espírita interativo no ar. E eu estou aqui muito bem acompanhado dele, Aloysio Guigino, seja bem-vindo. Muito obrigado. Um abraço a todos os amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Isso. A minha esquerda, Maria de Fátima Miranda, seja bem-vinda. Muita paz que Jesus nos envolva. E na ponta esquerda, quis o destino que ele se atrasasse, mas ele está a caminho. O nosso tema de hoje é o destino, então quis o destino que Nelson Tavares chegasse daqui a pouco. Então vamos aguardar que daqui a pouco vocês vão vê-lo tentando entrar de forma bem disfarçada para sentar ali no cantinho. E eu, claro, sempre discreto que sou, não vou alertar vocês sobre isso. Então o Nelson está aí nos ouvindo, deve estar chegando pertinho já. Já, já ele estará sentadinho ali conosco. Nosso tema, como eu falei, nós vamos falar sobre o destino. Existe destino? O que é o determinismo? Onde fica o livre-arbítrio? São questões que todos nós nos perguntamos. Às vezes parece que a vida nos leva a situações e a gente fala assim, meu Deus, parece o destino que está me fazendo passar por isso. Será que existe realmente um destino traçado para todos nós? Nossos debatedores já vão responder isso para você. Enquanto isso, você já pode aproveitar, ligar e participar. Tem vários canais de comunicação, telefone, Xelinha já está a postos lá, 3386-1400, 3386-1400. Xelinha fez aniversário ontem, foi ontem, Xelinha? Então quem quiser dar os parabéns para ela, vai ser um congestionamento total nas linhas da Rádio Rio de Janeiro hoje. Xelinha fez aniversário, então liga, dá os parabéns e já deixa a pergunta, entendeu? Para participar aqui do programa. 3386-1400, se estiver fora do Rio, colocar o código 21. Pode também mandar mensagem por WhatsApp, no telefone 984867633. 984867633. Pode também participar pelo site da Rádio Rio de Janeiro, pode nos ver e nos ouvir em www.radiorriedejaneiro.am.br. Vai lá no menu, tem a opção ouça ao vivo ou veja ao vivo. Você pode ver de qualquer lugar do Brasil e do mundo. Mandar um abraço para a querida Marianela, lá da Argentina. O teclado da Marianela é em espanhol, então a gente não entende nada que ela escreve. Aí ela fica rindo. Olha, agora ela está me mandando mensagem para o WhatsApp. Ela está falando muito bem o português. Nos acompanha lá da Argentina, você vê que coisa legal, né? A possibilidade que a Rádio hoje tem, através da internet, de estar falando para todo mundo, no Brasil, no mundo, e até pessoas que não são brasileiras, né? Nós ficamos felizes em ver que estão acompanhando a Rádio Rio de Janeiro, acompanhando a doutrina espírita, através da nossa emissora da Fraternidade. Mandar também um abraço para quem acompanha pelo Radinho de Pilha, famoso Radinho de Pilha, no ZYJ462, 1400 kHz AM. Então, a Dona Adalgisa está sempre ligada no Radinho de Pilha, Luiz Felipe Coelho, a Dona Ângela, sua mãezinha. Enfim, tantas e tantas pessoas. Marias de Fátimas, a Legião de Maria de Fátima que tem nessa rádio, é uma coisa impressionante, Maria de Fátima. Legião mesmo, tem que chamar Jesus. É, muita Maria de Fátima. Então, abraço para todas elas. Enfim, você que nos acompanha aí no seu automóvel, nesse trânsito do Rio, do Brasil, que é um trânsito complexo, ouvindo a Rádio Rio de Janeiro, com certeza fica muito mais leve, muito melhor. Um grande abraço também ao pessoal do Facebook, que sempre participa ativamente, comentando, curtindo, compartilhando e nos auxiliando na divulgação da Rádio Rio de Janeiro. E, por fim, também um agradecimento sempre especial a todos que participam do Clube da Fraternidade e nos auxiliam a manter a programação espírita no ar. Se você acredita na Rádio Rio de Janeiro, no conteúdo veiculado pela Rádio Rio de Janeiro, que ajuda a salvar vidas, que ajuda a reerguer vidas, participe do Clube da Fraternidade. A partir de apenas R$ 20,00, você auxilia, você está junto conosco nesse projeto de levar a doutrina espírita, não só aqui para a nossa cidade do Rio de Janeiro, mas para todo mundo. Então, contamos com você. A Xelinha está ali a pós para dar qualquer informação sobre o Clube da Fraternidade, ou você entra no próprio site da Rádio Rio de Janeiro, www.radioderridejaneiro.am.br. Vamos ler aqui a página, que vai servir de start, para a gente iniciar o nosso debate de hoje. Mais uma vez, escolhendo uma página da redação do Momento Espírita, o título é A Lei do Destino. Nessa página diz o seguinte, o destino é um tema instigante, sobre o qual muito se debate. As opiniões costumam divergir bastante. Alguns admitem a existência do destino, ao passo que outros a repudiam. Há quem afirme que tudo o que ocorre já estava previamente traçado. Outra corrente de opinião sustenta que apenas os pontos capitais da vida estão definidos. Discute-se se é possível mudar o destino. Basta observar o mundo para perceber como são díspares as vidas das pessoas. Algumas são bonitas, inteligentes, saudáveis e possuem situação financeira confortável. Outras vivem abraços com a miséria, doenças e dificuldades. Se há destino, como ele é definido? Trata-se de um sorteio feito no instante do nascimento? Alguns recebem bênçãos e outros desgraças? O Espiritismo ensina que o destino efetivamente existe. Não se trata de algo aleatório, mas o que obedece a uma lei. Há uma ordenação de índole geral que rege a vida e a evolução dos Espíritos. Essa lei reflete a bondade e a justiça divinas em seus mínimos desdobramentos. A liberdade é um elemento imprescindível do progresso. Todos os Espíritos são livres para pensar e agir, mas experimentam as consequências dos seus atos. O que hoje se vive é reflexo do que se fez e viveu no pretérito. Todas as atitudes preparam um caminho de sombra ou de luz. Cada ser forja no dia a dia as algemas que o aprisionarão ou as asas que o elevarão ao infinito. O bem e o mal praticados constituem o destino. E aí nós damos uma parada na página, que é um pouco maior, muito boa. Aconselhamos. O título é A Lei do Destino. Está da redação do Momento Espírita. Vocês podem acessar facilmente uma pesquisa na internet. Diante desse pequeno trecho que nós lemos, mas um texto tão rico de informações e até de indagações, vamos já trazer a participação do Aloysio Guigino respondendo a pergunta da produção do programa. Aloysio Guigino, nosso destino já está traçado? Nosso abraço aos amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Isso aqui, conforme essa página com muita objetividade nos coloca, essa questão de destino é um tema instigante. E que muitos, certo, não entendem exatamente o que vem a ser isso. Isso nos remete a dois pontos que nós devemos refletir e buscar informações a respeito. Quais sejam o livre-arbítrio e o determinismo. Quando a gente fala em destino, nós estamos falando aqui, de certa forma, nesse determinismo absoluto. E esse determinismo absoluto, nós devemos entender que ele não existe. Existe, conforme muito bem colocado está aqui, é que existe uma forma, uma intensidade nesse destino, e ele existe efetivamente. Mas ele não é imutável. Porque se assim fosse, nós não teríamos nenhuma ação sobre a nossa vida. Porque tudo estaria pré-determinado, e isso nos fala o determinismo absoluto, e nós não teríamos nenhuma ação para que pudéssemos tentar modificar ou mudar esta situação. E isto é feito através do uso do nosso livre-arbítrio, que é respeitado em todas as situações, em todas as... Seja bem-vindo, viu, professor Nelson. Olha, gente, nem fui eu que revelei a entrada triunfal de Nelson Tavares. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Quis o destino que ele chegasse agora. E veio pelo seu livre-arbítrio. Isso. Então, o livre-arbítrio, ele promove as nossas opções. Nós somos livres para pensar e para agir. Não temos uma liberdade de fazermos tudo aquilo que nós gostaríamos de fazer, ou que a nossa vontade nos induz a fazer. Mas nós temos a intenção de fazer. E quando falamos em livre-arbítrio, nós estamos falando na intenção. Porque nós podemos querer fazer alguma coisa e não conseguirmos. Nós podemos querer fazer alguma coisa e realmente conseguirmos fazer. Então, o livre-arbítrio é sempre ligado à nossa intenção e à nossa vontade de realizar, de agir de algum modo, de pensar e de agir do modo como nós determinamos. E o determinismo, ele é relativo. Porque, pelas nossas ações, nós podemos mudar aquilo que está no nosso caminho. Porque, se assim não fosse, não haveria nenhum valor no nosso esforço para, cada vez mais, buscarmos, nos tornarmos homens de bem. Maria de Fátima Miranda. Acabamos de ouvir aí a Luísa Guigino. A mesma pergunta para você da produção do programa. O nosso destino já está traçado? Quando nós fomos criados, o nosso destino foi traçado a nível de que um dia retornaríamos ao Pai, com uma bagagem positiva, diante das nossas experiências. Então, a perfeitibilidade relativa é o nosso determinismo maior. Nós somos a boa semente da boa árvore e vamos dar a boa resposta que leva o tempo que levar. Agora, esse determinismo, ele é traçado de acordo com as nossas ações. Então, o que é que nós vamos ver? Antes de reencarnarmos, temos o planejamento reencarnatório. Nós estávamos vendo o livro Memórias de Suicida. A elaboração, quer dizer, o trabalho dos benfeitores elaborando os corpos em que aqueles espíritos ex-suicidas reencarnariam. Alguns com limitações muito dolorosas, já previamente determinadas por conta do mau uso do livre-arbítrio na situação do suicídio. Então, cada um viria com as marcas indeléveis daquilo que delinquiu. Tem um deles que vai vir com os braços, tipo dois cotos, porque ele enforcou a Eulina. Eu acho que é o Mário Silva. E nós vamos observar que o livre-arbítrio, ele torna-se relativo, o determinismo torna-se relativo em nossa vida conforme nós vamos arbitrando bem, fazendo boas escolhas. Então, existe um planejamento reencarnatório com pontos marcados, prefixados. Aí vem as deformações físicas, vem a escolha da família, tudo isso bem elaborado. Esse não tem como alterar. Agora, tem aqueles momentos da nossa jornada que nós vamos precisar enfrentar dificuldades por conta dessa necessidade educativa. Mas o nosso esforço no bem, a nossa docilidade, pode, de alguma forma, modificar coisas. Tem a velha história de alguém que foi um capataz, foi alguém que maltratava os escravos, e ele reencarna depois com aquela ideia de perder o braço, num certo momento da vida dele. Mas como desde a infância ele está voltado para uma educação, e ele estava usando bem o braço dele para cuidar de pessoas, chega um momento tal da jornada dele que, em vez de perder o braço, ele perde simplesmente o dedo no acidente de trabalho. E depois é esclarecido que ele não podia fugir à lei, mas pelo bom uso que ele estava dando ao seu corpo físico, pelas escolhas felizes que ele estava fazendo, ele teve um atenuante naquele cumprimento da lei. Ele ia precisar responder à lei, mas sem necessariamente ser amputado. E o livre-arbítrio, o livre-arbítrio nosso, ele é respeitado, porque sem ele não haveria mérito na escolha do bem, nem responsabilidade com demérito nas más escolhas que nós fazemos. Nós vamos compreender assim, quanto mais inferior o espírito, o determinismo fica mais evidente, porque são criaturas que não têm condições de fazer escolhas morais, de uma forma mais enfática. Quanto mais evoluir o espírito, mais o livre-arbítrio vai se expandindo, que não deixa de ser o nível de consciência. Agora ele, que quis o destino chegar a ser um pouquinho atrasado, foi o destino, não foi, Nelson Tavares? Não, foi o trânsito mesmo. Foi o trânsito, então está certo. Então, aproveite, responda também a pergunta da produção do programa. Nosso destino já está atrasado? Olá, amigo Guijinho, amigo Eduardo, querida amiga Maria de Fátima Miranda, um abraço a todos os ouvintes. Obrigado, Eduardo. Olha, eu costumo dizer que as regras que regem o jogo, elas são fruto não de um determinismo, mas de uma imutabilidade. Pode confiar que não vai chegar a Deus no meio do caminho e dizer para você, o povo da terra, o negócio é o seguinte, mudou a gerência e agora as regras são outras. Não, as regras serão as mesmas, porque elas são imutáveis. Agora, o nosso caminho, o nosso percurso, a nossa jornada evolutiva, depende das nossas escolhas. Existe uma outra imutabilidade que faz parte dessas regras, que é o destino final, que é a evolução contínua. Mas os caminhos que a gente escolhe definitivamente determinam aquilo que vai acontecer. Aqueles que ficam sentados esperando que alguma coisa aconteça em nome do destino, vai colher depois o fruto dessa omissão que está sendo praticada. Então, não há determinismo, que são regras prévias, estabelecidas, para que haja clareza no processo evolutivo, a fim de que a gente não seja marionete da vontade de Deus. Determinismo é quando o futuro daquilo que vai acontecer, independente da minha ação, gere um certo resultado. Isso a gente não pode crer e nem faria sentido. O próprio Evangelho segundo o Espiritismo, quando se fala sobre a divisão da riqueza, fala-se que a divisão da riqueza de maneira igual entre todos, em pouco tempo, novamente, a desigualdade apontaria novos percursos para aquelas pessoas. Por quê? Porque nós não somos igualmente laboriosos, nós não somos igualmente trabalhadores em certas searas. Isso significa dizer que as escolhas que fazemos vai fazer com que o futuro da gente seja diferente em cada circunstância. Então, agora já vamos entrar aqui nas muitas perguntas, continue brigando, participando, mandando suas mensagens. O pessoal do WhatsApp aqui está mandando muita mensagem, do Facebook. Começar com uma pergunta difícil aqui para o Luiz. Ela diz, boa tarde, adorando o tema, mas confesso que acredito no destino. O meu, então, está sendo muito ruim, ela diz. Desempregada, cheia de dores e velha. Ela botou velha aqui, Luiz, 54 anos, eu não entendi. É uma menina. É, ela está dizendo que está velha com 54 anos, não entendi. Um problema já foi resolvido. É, tá bom. Aí ela coloca assim, aí me pergunto, ou te pergunta, Luiz Guiggino, eu devo ter sido uma peste na outra vida, não é? Abraços a todos. É. Como é que é o nome dela? Ela não botou aqui, não. Ela não deixou... Então, ela que não botou o nome aqui. Ouvinte anônima. Ouvinte anônima. Olha, um problema nós já resolvemos, tá? A idade, né? Porque com 54 anos, você é uma menina, tem ainda muita vida pela sua frente, para ainda alcançar resultados extremamente positivos. Agora, com relação a essa questão do destino, nós estamos frisando aqui que não existe, é um determinismo absoluto. Não existe aquilo que muita gente chama de karma, certo? Que é, dentro da linguagem oriental, aquilo que você não pode mudar, certo? Então, o destino, dentro do que nós aprendemos com o Espiritismo, ele pode ser alterado. Maria de Fátima citou um caso aqui, que é um caso muito didático, certo? Em que nós vemos que nós, pelas nossas ações, podemos mudar o nosso destino. Agora, existem coisas que estão no nosso caminho. São as pedras de tropeço, né? São os escândalos que, conforme nos disse o nosso mestre, ainda são necessários. Então, o escândalo ainda é necessário. Aí, daquele, por quem ele vem, mas ainda é necessário. Por quê? Porque nós aprendemos com eles. E nós, também, dentro do Livro dos Espíritos, quando fala do objetivo da reencarnação, normalmente, nós paramos no início logo, né? Quando nos diz que a reencarnação é o caminho para nós alcançarmos a nossa destinação, que é a perfeição. Nós paramos aí. Mas, no final da resposta, da questão 132 do Livro dos Espíritos, eles nos dizem o seguinte, mas, para tanto, temos que passar pelas vicissitudes, pelas dificuldades da vida. Para uns, é expiação. Para outros, é missão. Então, nós vemos o seguinte, as dificuldades que surgem no nosso caminho são expiações ou são testes, são provas a que nós estamos submetidos para que nós possamos, pela aplicação do nosso entendimento, do nosso conhecimento, da nossa vontade e do nosso agradecimento pelas oportunidades que temos, nós alcançarmos estágios mais adiante nessa perfeição. Então, dificuldades que venham as dificuldades. Nós vamos saber e estamos preparados para lidar com elas. Viu, minha jovem anônima? Anônima. Olha o que ela escreveu. O jovem anônima, fala o seu nome. Olha o que ela escreveu, que bonitinho. Ah, senhora Luiz, o senhor é um ser lindo. Até sorri quando o senhor falou que eu era uma menina. Obrigada por me fazer feliz, vocês são maravilhosos. Olha aí que maravilha. Continue sorrindo, porque se você entende as dificuldades da vida, você vai vencê-las com grande vontade e força. Vamos em frente. Eu concordo. Minha menina. Ele é lindo mesmo. Vamos lá. Maria de Fátima Miranda, a nossa querida, cadê ela? A Maria Clarice de Petrópolis, sempre com a gente participando aqui ativamente. Ela diz, boa tarde, queridos amigos. Sempre acreditei que somos nós mesmos que somos responsáveis pelo caminho que escolhemos. Não é isso? Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Acredito que seja por aí. É por aí, Miranda? Fomos criados simples e ignorantes, não é? Dentro dessa jornada, nós fomos experienciando situações, fazendo escolhas e automaticamente traçando a nossa jornada adiante, que será corrigida de acordo com o nosso esforço moral. Então, quando Jesus diz assim, a cada um segundo suas obras, ninguém vai sofrer penalidade pela irresponsabilidade do outro. Então, neste ponto, você está certa. Agora, quando nós já estamos encarnados e as coisas, o corpo que nós vestimos, está apresentando dificuldades que nós não conseguimos remover, porque nesta encarnação nós precisávamos passar por aquilo, é aquilo que o Nelson falou. Ele usa a palavra imutabilidade, não é? Que são aqueles passos que nós temos que enfrentar para corrigir os equívocos de ontem. Então, cada um é herdeiro de si mesmo. Você está correta. Todas as dores que nós vamos enfrentar, aquelas que não forem parte da nossa jornada a nível de prova, vai ser o cumprimento dos deveres, refazendo a lição que nós negligenciamos ontem. A anônima é a Márcia Jolaria. Ah, ela falou aqui. É a Márcia Jolaria. É a jovem Márcia Jolaria. Que vai superar essas dificuldades aí. Olha, já estamos chegando ao final do primeiro bloco. No segundo bloco, vamos tentar conversar sobre muitas questões do tipo, que a gente divulgou lá no Facebook. Se der tempo, a gente vai tentando falar um pouquinho de cada uma. Podemos mudar a nossa programação reencarnatória? E o que é essa programação? Nós podemos participar da própria programação reencarnatória? Kardec vai lá no livro dos Espíritos, vai falar na escolha das provas. Aí, essa daqui, o pessoal não vai querer perder. As uniões conjugais são programadas antes de voltarmos à vida física? Será que esse esposo que está aí, esse esposo, já foi programado, já foi previamente definido como uma espécie de destino? Falávamos isso há pouco, né, Luiz Guedino? A crucificação de Jesus pode ser entendida como um destino que não poderia ser modificado? Então, são algumas questões aí para a gente tentar tratar no segundo bloco. E quis o destino que o Claudinho colocasse no intervalo. Já, já voltamos. Debate na Rio Graças a você, como membro do Clube da Fraternidade, sendo este elo forte, este programa está sendo transmitido pelas ondas amigas da sua Rádio Rio de Janeiro. Rádio Rio de Janeiro Construindo um mundo melhor Estamos nas redes sociais. Diariamente, do meio-dia às cinco da tarde, transmitimos diversos programas ao vivo pelo Facebook. Você pode acompanhar curtindo, comentando e compartilhando cada vídeo para que mais e mais pessoas tomem conhecimento da rádio que toda a família pode ouvir. Todos esses vídeos estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Visite nosso site e conheça melhor a nossa programação. Se você ainda não atualizou o seu CPF no cadastro do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro, ligue para o telefone 21-3386-1422 ou envie os seus dados com o CPF, telefone de contato, endereço completo para o e-mail. Clube da Fraternidade, arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br. Caso ainda não tenha tido tempo para atualizar o seu cadastro, você poderá fazer o seu pagamento mensal por depósito avulso em uma de nossas contas nos bancos do Brasil, Bradesco, Itaú e Caixa Econômica Federal. Veja em nosso site os números das agências e contas www.radioriojaneiro.am.br Muito obrigada. Conheça a revista Cultura Espírita. A cada mês, artigos e crônicas sobre temas de diversos campos, filosofia, ciência, psicologia, espiritualidade, que ampliam o nosso conhecimento. E uma página especial em português e em Esperanto. Cultura Espírita, grande circulação no Brasil e em mais 18 países. Leia e assine Revista Cultura Espírita. Uma publicação do ICEB, Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Informações e assinaturas 2224-1060 ou pelo e-mail revistaculturaespírita.gmail.com Você que é empresário, pequeno ou grande porte, diretor comercial ou gerente de mídias de sua agência de publicidade, coloque a Rádio Rio de Janeiro 1400 AM na sua programação de anúncios. Os ouvintes da Rádio Rio de Janeiro são formadores de opinião e podem fazer a diferença na divulgação e consumo dos seus produtos. Entre em contato pelo telefone DDD 21 3386 1404 ou pelo e-mail marketing.arroba.radioriodejaneiro.am.br Estamos esperando por vocês. O que diria o Cristo se viesse hoje entre nós? Essa e outras perguntas são respondidas por Kardec na obra A Gênese que completa este ano 150 anos. Nos dias 12, 13 e 14 de outubro venha participar do 5º Congresso Espírita do Rio de Janeiro. Faça já a sua inscrição pelo site www.serge.org.br Atenção ouvinte, você que curte a Natasha Mequina Marcelo Daimon e Tiago Brito Não pode perder o show A Música Espírita está no ar, um evento em benefício da programação espírita da nossa rádio. O show será no dia 9 de setembro, domingo, às 14h, no Grupo Espírita Regeneração. O endereço é Rua São Francisco Xavier, 609, no Maracanã. Mas seja rápido, os lugares são limitados. A contribuição individual será de 30 reais. Mais informações no site www.radioriodejaneiro.am.br ou no telefone 21-3386-1400, opção 1. Nos vemos lá! CYJ 462 Rádio Rio de Janeiro 1.400 AM 13 horas e 30 minutos Estamos de volta, apresados ouvintes, com o programa Debate na Rio, jornalismo espírita interativo no ar. Estou aqui acompanhado do lindo Aloysio Guigino. Lindo a alma dele, né? O ser. O ser, o ser. Nossa Márcia de Olaria. Foram palavras da Márcia de Olaria que ficou... Ela está aqui agradecendo, tocada com as palavras do Aloysio. E nós fazemos das palavras dele a nossa palavra para que a Márcia, não só a Márcia, como todos que estão enfrentando dificuldades, não encarem isso como um destino inesorável, terrível. Minha vida nunca vai ser boa. Sem chance. Sem chance, né? Alimentando um pessimismo. Esse sim, um pessimismo que parece que não tem fim. Vamos mudar esse pensamento. Vamos acreditar que a nossa vida pode melhorar. Vamos buscar os recursos para isso. Então, as palavras do Aloysio foram realmente lindas. Me saí bem, não foi, Aloysio? Saiu. Consertei. Então, tá bom. Então, estamos falando sobre o destino. Você que não participou ainda, ligue, participe. 3386-1400. 3386-1400. Seu telefone da Rádio Rio de Janeiro ou pelo WhatsApp, no telefone 98486-7633. Um abraço também para quem nos acompanha pelo Rádio Indipilha, nos 1400 kHz AM, que é a frequência da Rádio Rio de Janeiro. E você que está aí no Facebook, o povo do Facebook, quando dá intervalo, o pessoal vai embora e para voltar um custo. Eu não sei para onde esse povo vai. Voltem. Você do Facebook, volte. Volte e compartilhe o programa. Vamos divulgar. A Rádio Rio de Janeiro, vamos divulgar este tema tão importante, falando sobre a questão do determinismo, do livre-arbítrio, do destino. Será que o destino existe como nós pensamos? Estamos vendo aqui que não é bem assim. Mandar um abraço para o pessoal que está mandando mensagem. O Guia Écio Lima. Quem tiver perdido, procura um guia. Procura o Écio. Paulo Roberto, Rodrigo José Nascimento, Daniele Benincar. Um grande abraço, Daniele. Andréia Carla, participante ativa lá do Nordeste. Ela está sempre com a gente participando ativamente. Deise Andrade, que saudade, Deise. Um grande abraço para você. Maria do Carmo Ribeiro. Sofia Breves, filha de Sérgio Breves. Nosso querido Sérgio Breves, que estará na Sensei amanhã, terça-feira. Para a próxima, ele estará aqui conosco, junto com a Rosi Vargas. Kátia Bernardo, Sandra Bárbara, Leonora Aranda, Joelson Teixeira, Alexandra Lima. Um grande abraço. A Marianela, que está lá da Argentina, nos acompanhando, mandando aquele teclado dela lá, que sai tudo em espanhol. Mas quem aqui é a Rita Martins do Nascimento, querida amiga, irmã. Um grande abraço. Só o Rodrigo também, Neus Eugênio, Roseli Silva, Ana Maria Ramos, Maria do Carmo Ribeiro, mais quem aqui, Sandra Sampaio, Marta Batista, sempre nos acompanhando também. Marta Batista, que daqui a pouquinho estará no programa Falando de Espiritismo, às 15 horas. Nelson Tavares. Quem é Nelson Tavares? Está aqui, Nelson Tavares. Está perdido. Não conseguiu chegar. É, Nelson Tavares entrou. Aqui, olha. Eu entrei. Ângela Madeira, um grande abraço, Ângela Madeira, sem acento. Cláudia Gomes, Fátima Cristina, Aparecida Reis, Aline Carvalho, que está sempre ajudando na divulgação dos programas. Muito obrigado, Aline. Enfim, não acaba. Rita Pimenta, Elizabeth Herdelli. Eu podia ficar aqui o programa todo falando o nome de vocês, mas é com muito carinho que eu faço isso, porque eu sei da importância de cada um que está aqui compartilhando, mandando mensagem. Silvana Rosendo também, um grande abraço, Silvana. Vamos dando a sequência e já vamos começar com uma pergunta aqui polêmica, hein, Aluísio Guigino? Essa questão da crucificação de Jesus. Isso era um destino, Aluísio Guigino? Jesus tinha que ser crucificado? Não, ele não tinha que ser crucificado, mas era previsto que ele fosse, ou que chegasse a esse ponto, por alguma razão que todos nós conhecemos, porque, inclusive, toda a paixão, tudo que aconteceu com ele era previsto dentro das escrituras naquela época. Então, é apenas o cumprimento de alguma coisa que era previsto e que ele fez com que cumprisse. Agora, o livre-arbítrio dele também esteve presente, porque ele poderia ter, vamos chamar assim, escapado desta situação adversa, mas ele, com o seu livre-arbítrio, com as suas escolhas, ele optou por fazer-se cumprir aquilo que era previsto. É, Jesus mesmo dizia, né, que eu vim cumprir a lei e os profetas. E os profetas, sobretudo o profeta Isaías, ele, de certa forma, até detalhava situações que iriam ocorrer com o Messias, né, que Jesus... Uma coisa tem que ficar muito clara, o nosso livre-arbítrio, de todos nós, sempre está presente. Não só aqui, quando nós fazemos as nossas escolhas, mas é também no plano espiritual, quando nós nos preparamos para reencarnar, onde nós, muitas das vezes, nós escolhemos as provas, as dificuldades que nós estaremos submetidos, para que, através do vivenciar dessas dificuldades, nós possamos aprender, crescer e caminharmos para o nosso destino, que é a perfeição, que é a felicidade. Nelson e Miranda, querem acrescentar alguma coisa? Eu queria dizer que, quanto mais evoluído o Espírito, menor o seu livre-arbítrio, eu quero dizer, porque maior a sua consciência de que não é possível escapar daquilo que precisa ser feito. Nesse sentido, Jesus, como Espírito puro que era, ele tinha consciência das suas necessidades, da tarefa que ele veio cumprir. Nesse sentido, era de se esperar que a lei fosse cumprida tal como planejado, que o planejamento encarnatório fosse executado tal como previsto? Sim, isso é determinismo. Não, porque, como bem disse a Luísa, ele poderia ter feito diferente. É porque Espíritos da condição de Jesus não se permitem fazer diferente, porque sabem da necessidade de se seguir a lei. Miranda? Não podemos esquecer que Jesus é Espírito puro, governador planetário, não é? Ele é o governador do planeta Terra. Então, ele elaborou, ele planejou pontos para que a jornada do homem da Terra ficasse gravada como lições. Então, o martírio maior do Cristo não foi ser crucificado. A crucificação era uma penalidade imposta por Roma na época que ele esteve na Terra. Então, aquela foi a escolha dele para deixar a lição gravada em nossa consciência. Porque o martírio maior do Cristo foi vestir um corpo de carne, descer das esferas resplandecentes e estagiar junto conosco, que vivemos na lama ainda, por conta das nossas necessidades educativas. Então, nós sabemos que, olha, Isaías, em algumas tradições bíblicas, ele chega a dizer que nenhum dos ossos do Cristo seria quebrado. Então, quando Jesus diz, eu não vim derrogar a lei, nem os profetas, mas dar cumprimento, é porque tudo já estava, de alguma forma, profetizado. E essa profecia não fugiu à determinação do Cristo, porque era ele o responsável, é ele o responsável pela elaboração da trajetória moral que o homem da Terra precisa traçar, precisa seguir. Então, nós vamos observar, na época, Roma ainda tinha aquele detalhe, que aquela criatura que era condenada à crucificação, para acelerar o processo do desencarne, as pernas eram quebradas. E Isaías, no seu livro, ele ainda diz assim, nenhum dos ossos será quebrado. Então, aí já tem um montão de lição. Jesus vestia um corpo de carne, ele tinha ossos, e nenhum dos ossos seria quebrado. E isso está lá atrás. Então, nós vamos observar que a ideia da crucificação já estava no planejamento encarnatório do Cristo. Porque, do contrário, ele não teria deixado a lição que deixou para nós. E a crucificação em si é porque era a penalidade máxima imposta por Roma àquelas criaturas que eram prisioneiras sob a responsabilidade deles. Olha, eu estou aqui com um ouvinte, um telespectador também, de cinco aninhos, meu filho Heitor Neves. Minha mãe colocou assim, eu e Heitor estamos assistindo na TV. E ele está esperando o papai falar o nome dele. Então, meu filho querido, que eu tanto amo, Heitor Neves, um grande abraço. Está aqui nos assistindo, nos vendo pelas câmeras. A minha mãe, minha esposa, Ursula Neves, meu pai, José Valdeci, a família toda prestigiando aqui o programa Debate na Rio. Vamos agora às perguntas que o povo aqui está com essa questão do destino, na questão matrimonial. Então, tem algumas perguntas aqui. Deixa eu pegar uma aqui. Deixa eu ver ela aqui. A Deise Lucid, ela diz, Gostaria de saber se é destino a pessoa ficar sozinha sem nenhum companheiro afetivo. É o meu destino? Também tem aqui, deixa eu ver quem colocou. A Leontina de Inhauma. Tenho um relacionamento há 16 anos, e há 4 anos descobri várias coisas. Até outra família no meio. Quero terminar tudo, mas não estou conseguindo. Não dá mais para continuar. Mas só que não consigo sair desse relacionamento. Será que tenho que passar por isso? Então, tem pessoas que estão sozinhas e não conseguem encontrar um companheiro ou uma companheira. Tem pessoas que estão casados e estão sem saber se devem manter esse casamento ou devem sair. A pessoa que vai ficar ao nosso lado, ou mesmo a solidão afetiva, isso já é uma espécie de destino, uma programação reencarnatória, Maria de Fátima Miranda? A cada um segundo suas obras. Então, no livro Os Mensageiros, capítulo 7, nós vamos encontrar um capítulo onde André Luiz, através da meninidade do Chico, ele vai falar sobre a queda de Otávio. Ele foi socorrido na espiritualidade, benfeitores cuidaram dele, ele vem num planejamento reencarnatório, onde ele não deveria consorciar-se a ninguém. A tarefa dele naquela encarnação, seguiria por caminhos, onde ele assistiria pessoas, e, inclusive, aqueles benfeitores reencarnariam para, juntos com ele, darem continuidade a uma tarefa do bem. E ele encarna, tem o pai e a mãe, chega o momento que a mãe desencarna, o pai casa novamente, essa nova esposa tem três filhos que vêm com ela do primeiro matrimônio, e junto com o pai dele tem mais três filhos. Ele não aceita a companheira do pai, a nova companheira, não aceita os três filhos que ela traz, os três irmãos que ele tem com sanguíneo, também não aceita. Depois que o pai desencarna, essa companheira vai terminar no leprosário, por conta de indiferença dele. E as seis crianças, os seis espíritos, que eram seis benfeitores dele, antes de reencarnar, ficam relegados, porque ele foge ao cumprimento do dever. E aí, volta-se para uma situação ligada ao sexo, une-se a uma companheira, que não era o ideal para ele naquele primeiro momento de elaboração do planejamento reencarnatório. E, por ser uma criatura que tinha vibrações muito comprometidas, atrai um espírito das trevas como filho, que no final, junto com a mãe, termina levando ao sofrimento e ao final da vida física dele. Então, nós vamos observar que quando os benfeitores vão nos auxiliar no planejamento da nossa reencarnação, eles traçam planejamento dentro das possibilidades, com o nosso esforço, de uma linha, suponhamos a linha do 10, lembra do Marco Aurélio, naquela linha de propostas onde, se nos esforçarmos, sairemos daqui com o máximo de conquistas. Mas esses espíritos que têm uma visão maior, porque conhecem o nosso passado, as nossas disposições morais, eles vão percebendo que em determinados pontos nós temos condições de sair, pegar atalhos. então, quando ele casou, ele estava no planejamento reencarnatório dele, a possibilidade dele se desviar do caminho reto, que havia sido traçado a primeiro momento. E quando ele sai desse caminho, ele vai encontrar o companheiro que estava lá. Se ele tivesse se esforçado, se ele tivesse aceitado, se ele tivesse sido dócil à vontade do Senhor naquela encarnação, e aceitado a nova companheira do Pai, vistos os filhos que ela trazia como irmãos, aceitados os três irmãos biológicos, ele teria se esforçado mais e teria uma vida no mundo físico com um outro produto final na desencarnação dele. Então, é possível sim. Alguns de nós vêm com planejamento para ficar sozinhos. E nós, por necessidade, por fugas afetivas, nós, em vez de buscarmos... Olha, em vez de buscarmos à noite, antes de dormir, orar pedindo aos bons espíritos, que nos auxilie a fazer escolhas no dia seguinte, coerentes com o melhor para nós. Porque quando estamos vestidos no corpo físico, fica muito complicado, fica difícil acessar as ideias do momento onde estavam sendo orientados para o momento encarnatório. Mas todas as noites, quando vamos dormir, podemos acessar parte desse planejamento através da oração, pedindo a assistência dos bons espíritos. e eles que conhecem a primeira proposta, eles vão nos auxiliar para que consigamos êxito naquilo que nos comprometemos. Eita, Maria de Fátima agora foi... O Espírito Santo tocou... O negócio ficou forte, hein? Vamos lá. A Edna do Valqueiro, um grande abraço para você. Ela diz, Kardec vai falar dessa questão quando ele vai tratar da escolha das provas, não é, Luiz? É, Kardec trata disso. A espiritualidade, respondendo a Kardec, trata disso aí. Mas nós temos um desenvolvimento maior disso quando nós buscamos na obra de André Luiz, mais especificamente, Missionários da Luz, no capítulo 12, 14, quando nós falamos de planejamento reencarnatório. Então, ali nós vemos, eu recomendo a todos que possamos desenvolver a nossa percepção lendo esse depoimento de André Luiz para todos nós. Então, existe uma programação, mas o que vai acontecer com cada um de nós quando cada situação se apresenta a nós vai depender do nosso livre-arbítrio. De nós seguirmos aquilo para o quê? Nós fomos e viemos preparados ou nós mudarmos o nosso caminho. É, mandou um abraço também para o Gesselano de Lílópolis e ele também pede que a gente mande um grande abraço à senhora Maria Marques, que é uma ouvinte assíduo da Rádio Rio de Janeiro. Um grande abraço para ela. Sueli de Campo Grande, que mandou mensagem dizendo que está gostando do programa. A Edna, mãe da Flavinha, também na escuta. Mandando aqui um abraço para o Aloysio Guigino. Benevides, de Duque de Caxias, também um grande abraço. Vladimir de Olaria, mandando um beijo para todos, em especial para o de Jauma Santos. O Adilson, dizendo que o programa está muito bom. mais quem aqui é muito pessoal do WhatsApp aqui. Estou tentando trazer algumas participações. A Jandira de São Gonçalo, parabenizando a Cheilinha. Mais quem aqui, deixa eu ver. A Alda de Bangu, está dizendo que colabora aqui com o Clube da Fraternidade. Muito obrigado, querida Alba. A Cristiane de Campinas, lá em São Paulo, sempre participando. E ela fala uma seguinte frase, ô Nelson. Boa tarde. Sabemos que temos o livre-arbítrio, mas determinado alguns acontecimentos já estão marcados para acontecer, pois acertamos isso antes de retornarmos, reencarnarmos. Não é isso? Ela botou a interrogação. E quanto à vontade de Deus sobre algo em nossas encarnações? Como aquela fala do Chico, tudo o que é seu encontrará uma maneira de chegar até você. E aí? Isso é uma fala de incentivo do Chico no sentido de que a gente precisa ter resiliência naquilo que a gente veio buscar. Algumas pessoas diante das dificuldades se colocam prostradas, desmotivadas e isso impede a pessoa de alcançar alguma coisa. De outro lado, o desânimo pelo não alcance das metas que nós, no nosso ego, traçamos, traz também desânimo. Então, a fala do Chico não é tanto para dizer o destino existe, fique parada esperando por ele. Ele vai dizer, fique tranquila porque só vai chegar a você aquilo de que você precisa. A fala dele é muito mais no sentido de que a justiça de Deus te alcançará, aconteça o que acontecer se você se movimentar. E em cima disso, só acrescentando uma coisinha, não só do que você precisa, mas o que você está preparado para. Porque você, no plano espiritual, se prepara para ser o vencedor nas dificuldades que vão ser apresentadas a você. Aproveita, Nelson, que você está com a palavra, o pessoal ainda continua querendo saber mais detalhes sobre a questão do relacionamento, casamento, essa coisa de se existe um destino, aquela pessoa que a gente tem que casar, que a gente vai se unir, ela já está destinada? Eu vou de novo recorrer ao Evangelho segundo o Espiritismo, no texto que fala sobre as causas atuais e das causas pretéritas das aflições. A gente tem também o hábito de reputar tudo o que nos acontece em termos de planejamento reencarnatório, fruto do nosso passado. Mas esquece que nós temos um presente que também possui ações causais que vai trazer consequências. então muitos de nós tem, e eu estou falando genericamente, não estou falando para a nossa amiga que perguntou não, temos um comportamento difícil, muitos de nós temos uma conduta de difícil trato e reclama que a gente ah, eu não tenho amigos, eu tenho dificuldade nos meus relacionamentos, mas a conduta que a pessoa enverga é muito complicada para desenvolver relacionamentos. Então, não fica também só colocando na conta do pretérito tudo aquilo que te acontece, observa, analisa se você está disponível para a vida te oferecer alguém, tem gente que não sai de casa e diz que não encontra ninguém, só se o entregador de gás, minha senhora, poder entrar e lhe encontrar, porque quem encontrar alguém tem que sair de casa, tem que se colocar à disposição da vida e tem que observar se a sua conduta é ou não compatível com essa pessoa que talvez esteja planejada para você, ou seja, não encontre só a causa das aflições no pretérito, olha também para o presente. É isso aí, Rafael Vale, um grande abraço, Leontina, o Márcio Lima de Belforror, a Ana Cláudia da Pavuna, o Bruno de Anchieta, o Adilson de Realengo, todo mundo aqui participando, o César Curvelo fala aqui pelo Facebook que a Rádio Rio de Janeiro é uma bênção, os nossos ouvintes também são uma bênção, muito obrigado César, o Paulo Roberto Maria, Cecília Cortes, tanta gente aqui participando, a gente gostaria de mandar um abraço para todos, Elizabeth dos Santos, Rabelo, mais quem aqui, Gesilda Almeida, Helena Macedo, enfim, a Isa Isis, sempre com a gente também, a Maria Idelvina, Maria Isabel Leocádio, Lins Mendonça, a Serlei Santos, um grande abraço, a nossa querida Sofia Maia, que sempre nos acompanha, a Pax Figueiredo, enfim, amigos queridos que sempre auxiliam aí na Rádio Rio de Janeiro, as telas de Niterói, está falando de, também que meu marido que já é desencarnado, nunca quis ter filho comigo, pois já tinha quatro do primeiro casamento, mas uma funcionária nossa desencarnou quando tinha uma filhinha de um aninho, nós a adotamos e ele a amava muito, hoje já tenho uma neta dessa filha adotiva que é a paixão da minha vida, isto é destino? Já estava traçado na espiritualidade? Aloysio Guigino. Nada ocorre por acaso, eu tenho uma pessoa que eu amo muito, que diz o seguinte, o acaso é o pseudônimo de Deus quando ele não quer assinar, então na realidade não existe acaso, tudo tem uma uma conotação de oportunidades, tem uma, se apresenta como algo que pode ser aproveitado por nós, a vida é uma grande oportunidade, cada dia da nossa existência é pleno de oportunidades que nós podemos aproveitar ou rejeitar, isto faz parte do nosso livre-arbítrio, e dentro destas oportunidades estão aqueles aspectos, aqueles fatos que podem vir a se tornar esse destino que nós tanto chamamos. O Celso Barreto, um grande abraço, Celso, ele está falando, se a gente estudando a doutrina espírita entende que na maioria das vezes escolhemos as provas, por que esquecemos quando reencarnamos se escolhermos que deveríamos cumprir? Ainda bem, ainda bem que nós esquecemos. E aí, Aloysio, como é que faz? Não, não há dúvida, certo? O esquecimento do passado é uma bênção para todos nós, e a resposta é sempre as mesmas, diante da dificuldade, como nós devemos agir? Fazendo o bem, promovendo o bem, que não apenas será para o próximo, mas também será para nós próprios. E aqui, o Valdinir de Nelópolis está chorando porque o programa está acabando. Mas quis o destino que nós continuássemos semana que vem, se aqui, assim seja, que estejamos encarnados ainda. Vamos às considerações finais aí, que já tem uma musiquinha dizendo que no nosso destino temos que terminar em um minuto. Nelson Tavares. Bom, primeiro eu vou ler um trecho de Joana de Ângeles, que endossa bastante aí a fala que o nosso amigo Aloysio acabou de fazer. Joana vai dizer que a coincidência é a presença discreta de Deus propositadamente programada para dar certo na hora exata e nas circunstâncias ideais. Então nós fomos programados para sermos exitosos, viva, com plenitude, porque certamente Deus está no controle. Maria de Fátima Miranda. A Joana também diz, o acaso não existe, tudo é produto de um trabalho muito bem elaborado. Então a lei rege a vida. Cada escolha nossa, a lei vai nos cobrir. Aloysio Guigino. Tenhamos o conhecimento e o equilíbrio para fazermos as escolhas adequadas, certas, porque isso, pelo nosso livre-arbítrio, nos levará a construirmos um amanhã melhor. Jesus diz, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. se quisermos ter um destino feliz, o caminho é o amor. Então, que possamos olhar para o Evangelho de Jesus e sempre em nossas vidas, nas nossas escolhas, porque as nossas escolhas fazem o nosso destino, vamos procurar no Evangelho de Jesus e no amor o caminho. Com certeza dará tudo certo. Muita paz. Até quinta-feira com mais um debate na Rio com o André Afonso Monteiro, nosso querido amigo e irmão. Muita paz. Este programa é um oferecimento dos mantenedores do Clube da Fraternidade. Seja você também um elo forte. Ligue e faça parte.